Esse aqui é o João, um empresário brasileiro que está tentando aumentar suas vendas. Ele já tentou de tudo, contratou agência de marketing digital, gestor de tráfego pago, mas parece que não dá resultado, não gera venda. Um dia, ele estava triste e sentado de frente para o seu computador, quando teve uma ideia. Por que eu não pego os clientes existentes que eu tenho, coloco dentro de um sistema, faço ações com esses clientes de recompra e, ao mesmo tempo, ações para que esses clientes indiquem meus serviços e produtos para parentes e amigos? Foi isso que ele pensou. Ele primeiro organizou toda a parte comercial dele, sabendo o máximo de informações possíveis sobre os seus clientes. Datas comemorativas como aniversário, data de casamento e oferecia promoções específicas para esses clientes. Em apenas dois meses, ele conseguiu dobrar o faturamento da sua empresa. E aí sim, com o comercial estruturado, ele começou a contratar uma agência de marketing com o tráfego pago para gerar nova demanda para o comercial dele. E já estava preparado para lidar com essas novas pessoas e clientes. Você também pode ter uma história de sucesso como a do João. É só você me chamar lá no WhatsApp e marcar uma reunião comigo para a gente discutir estratégias para o seu negócio.